Olá, Daniel Tambasco falando. Bem-vindos ao meu Daily Cast. E hoje nós vamos falar sobre o elemento essencial para todo ministério, toda carreira e para toda vida também. É uma lição de vida. Vamos falar sobre a verdade. Para falar sobre a verdade, eu acho interessante a gente abordar a questão da mentira também. Muita gente acha que para crescer na vida, para alcançar os seus objetivos, para crescer no ministério inclusive e na carreira, precisa se revestir de uma capa ou de uma coraça que não representa realmente aquilo que a pessoa é. Então, a verdade ela sempre vai prevalecer. Vale dizer também que como dizia a minha tatara tataravó, a mentira tem perna curta. E só para fazer uma correlação entre isso, o pai da mentira tem perna curta, porque é uma serpente. Deixa eu fazer um desenho aqui. Um desenho simples. Eu tenho aqui um adulto, tá? Desculpa aí se você é um bom desenhista. E eu tenho aqui uma criança, ok? Então, você tem uma diferença entre um adulto e uma criança. Aqui existe a maturidade e aqui existe a verdade, ok? Aqui existe a verdade. Aqui, nas coisas de criança, eu não estou falando de uma criança, mas de um adulto com comportamento infantil. Aqui está a fofoca, aqui está o mimimi, aqui está tudo que não presta. E abaixo desse nível, aqui a gente tem o pai da mentira. Então, ou você está aqui em Coríntios 13, ou você está aqui em Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, fazia coisas de menino, agia como menino. Mas logo que eu cheguei a ser adulto, acabei com as coisas de menino. Agora, independente do adulto ou do menino, quando você mente, você está abaixo do nível do ser humano. Porque você está na estatura do pai da mentira, que é a serpente, que é Satanás. Então, você pode ser o crente que for, você pode ser o pastor, o líder, o músico, o cantor, quem quer que seja. Se você não leva uma vida de verdade, você está aqui embaixo. Você está descendo num nível, você não está alcançando a estatura de sadique, de varão justo e perfeito, que é a estatura de Cristo. Tudo bem, ninguém é perfeito. Mas isso que eu estou trazendo hoje é um pouco forte. Apesar da brincadeira com desenhos, mas se você parar para pensar, todo o ensinamento que Jesus nos ensinou, não existe espaço para mentira no que Jesus ensinou. E mais baixo ainda do que a mentira é a calúnia. É quando você usa de mentira para fazer, para cometer atitudes infantis. Por exemplo, caluniar o seu irmão, dizer sobre ele coisas que ele não é ou que ele não faz. Quem somos nós para ser juízes do nosso irmão? Quem somos nós para julgar, rotular e até condenar o nosso próximo? A justiça pertence a Deus. Então, se algo te incomoda no teu irmão, ore. Ou então, pega o teu telefone e vai falar com ele. Porque quando você se acha dono da verdade, se acha dono do juízo e você começa a caluniar o teu próximo, você não está sendo nem digno de se relacionar com ele, que dirá com Deus. Ok? A mentira, ela tem perna curta. E eu volto a dizer, porque o pai dela é uma serpente. É simples assim, gente. É simples assim. Então, eu estou falando aqui um pouco forte com você, porque a gente, no nosso canal aqui, a gente está falando de mentoria para artistas cristãos. Pessoas que servem a Deus. Pessoas que almejam o sucesso, sim, mas fazendo a obra de Deus. Pessoas que têm um compromisso com a verdade. Se você tem um compromisso com o pai da verdade, você não pode servir ao pai da mentira. É simples assim. Todos nós, olha só, todos nós temos erros. A gente entende isso. E todos nós lidamos com os nossos erros. Quando depositamos os nossos erros nos pés do Senhor, para que Ele sim nos transforme. Mas, não cabe a nós ser os juízes do erro do nosso irmão. Independente de ser ou não, independente de estar errado, ser errado, agir errado, quem somos nós para vestir uma carapuça de santo e condenar o próximo? Como Jesus disse àqueles fariseus que estavam para pedrejar uma mulher pecadora. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, a gente está falando sobre essas questões de caráter aqui, porque no nosso canal a gente vai falar muito sobre postura, sobre atitudes, sobre planejamento, sobre estratégias. Eu quero trazer conhecimentos de marketing para você, para te ajudar na tua carreira, no teu trabalho. Mas, se você não tiver a base, sabe, a base sólida, a base sólida, o teu ministério vai ficar fraco. E para ele cair, é rápido. Entende o que eu estou falando? Então, nós precisamos nos fortalecer na Palavra de Deus. Quem conhece as Escrituras, erra menos. Errais, porque não conheces as Escrituras. A gente fez um convite para todo mundo e a gente espalhou aí uma planilha de leitura da Bíblia que eu baixei no site da Sociedade Bíblica do Brasil. E eu te convido a estar comigo nessa, porque é muito importante conhecer a Palavra. É transformador, é libertador. Então, é isso, gente. No vídeo de hoje, a gente fala sobre esse elemento. Se você quer ter uma carreira sólida e duradoura, não aposte na mentira. Porque um dia ela vai vir à tona e o teu caráter, a tua autoridade vai por água abaixo. As pessoas não gostam de conviver com gente mentirosa. As pessoas não gostam de viver com gente maledicente e caluniadora. Porque quem fala do outro para você, fala de você para o outro também. Leva com você essa lição. E quando você coçar a língua para falar do teu irmão para outro, lembra disso que eu estou falando. A imagem que você está passando para esta pessoa é de uma pessoa que pode falar desta pessoa para outra pessoa. Então, pense dez vezes antes de falar do teu próximo. Estamos falando aqui sobre carreira, sobre vida, sobre ministério. Então, tem coisas que eu levo muito a sério e não tem espaço para brincadeira. Desenhos à parte, leva o teu ministério a sério. Porque é o que de melhor Deus poderia te dar. Que é uma oportunidade de trabalhar com aquilo que você ama fazer. Não desperdice isso, caindo na tentação de mentir, de difamar, de prostituir a tua fé e a tua carreira. Que Deus abençoe e amanhã tem mais. Valeu!